Olha, nem sempre é fácil, aliás, eu diria que é bem complicado a gente conhecer, a gente saber as regras da Previdência. Por isso, a advogada Patrícia Evangelista traz dicas preciosas e explica tudo sobre a aposentadoria de pessoas com deficiência. Está no ar o Entenda Direito. Aposentadoria para deficientes Quais os requisitos para o deficiente se aposentar por tempo de contribuição? No caso do homem, se tiver a deficiência grave, poderá se aposentar com 25 anos de contribuição. Se tiver uma deficiência moderada, com 29. E se tiver uma deficiência leve, com 33. Já no caso da mulher, se for uma deficiência grave, aos 20 anos de contribuição. Se tiver uma deficiência moderada, aos 24. E se for leve, aos 28 anos. Lembrando que tem que ser um período em que você já era deficiente. Então, tem que ser todo o tempo de contribuição na qualidade de deficiente. Existe aposentadoria por idade diferenciada para o deficiente? Existe sim. No caso da aposentadoria por idade do deficiente, o homem precisará de 60 anos ao invés de 65, como é para o segurado comum. E a mulher, 55 anos e não 60, como era na lei antiga para o segurado comum. É preciso ser deficiente desde o nascimento para ter direito à aposentadoria do deficiente? Nem sempre a pessoa nasce deficiente, né? Mas ela, para ter direito à aposentadoria de deficiente, ela tem que ter todo o período trabalhado em condições de deficiente. Como o INSS analisa a deficiência do segurado? O INSS analisa fazendo dois procedimentos. Ele vai agendar para você uma perícia médica administrativa e vai agendar a assistência social. A perícia médica, ela vai verificar o problema de saúde que você tem, desde quando você tem a deficiência, qual é o grau da deficiência. Já a assistente social vai levar em conta todos os aspectos. Quanto tempo você leva para se locomover no seu trabalho, a sua residência, a dificuldade que você tem de locomoção, os aspectos econômicos, os aspectos sociais. Então, tudo isso vai ser avaliado pela assistência social, que, conjuntamente com a perícia médica, irá decidir se realmente ficou configurada a questão do deficiente e qual é o grau da sua deficiência. Para saber um pouco mais sobre este e outros assuntos, entre em contato com a advogada doutora Patrícia Evangelista, que é especialista em previdência. O e-mail da doutora Patrícia é sosprevidenciario.com.br. Tudo junto, sosprevidenciario.com.br. Para cuidar da sua pele.